Digno és Tu, ó Cordeiro Santo, poderoso, maravilhoso, grande, sublime. Estamos aqui só pra Te adorar, Senhor. Só pra declarar que Tu és Deus na nossa vida e que Tu reina em nós. Te louvamos de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de cura, de restauração. Seja uma noite de poder, de batismo com o Espírito Santo. De cura divina, Senhor. Seja uma noite, meu Pai, em que o caído se levante. Em que o parado comece a andar, em nome de Jesus. Aleluia que haja, Pai querido, mover do Teu Espírito entre nós. Guarda o Teu povo, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Tome assento, igreja do Senhor. Eu quero que você nos acompanhe no hino 141 de nossa harpa. Se você não tem uma harpa, vai sair no telão aqui e você pode cantar conosco. Eu gostaria de ver a igreja cantar mesmo, mas de verdade. Tá bom? Não dá bola pra essa máscara aí. Canta. Glória a Deus. Ré maior. Ré maior. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz, por mim ferida, sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me os passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer. Gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Que me encheu do Seu amor. Sentindo perto a Sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para Seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu. Lá meu Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos. Tu me compraste por Tua cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir, Jesus. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vamos orar pelos dizimistas da casa de Deus, os ofertantes. Aqueles que com amor, com carinho. Aqueles que querem fazer parte do projeto de Deus na Terra. A igreja, ela é o projeto de Deus na Terra. Quem entendeu isso e quer contribuir para que o projeto de Deus se realize na Terra, será abençoado, será muito abençoado. E eu quero que você faça parte desse projeto de Deus. Glória a Deus. Cada oferta, cada dizimar, é um lançar de uma semente. A gente olha o dinheiro e chama de dinheiro. Deus olha e chama de semente. É aquilo que você semeia. Você nunca vai colher o tanto que você semeia. Sempre vai dar muito mais. Feche os teus olhos. Pega o seu envelope na sua mão assim. E levanta na presença do Pai. Meu Deus. Nós oramos, Pai, pelos teus filhos. E nesse momento serão generosos com a tua obra. Aprenderam de ti, Senhor, que deu até o teu único filho para morrer por nós. E como fecharia nós, a nossa mão, o nosso coração para a tua obra na Terra. Fazemos isso, Senhor, não por obrigação, nem por necessidade. Fazemos porque somos abençoados por ti. O Senhor já nos abençoou e nos abençoa todo dia. Por isso, Senhor, num gesto de amor e de gratidão, eu lançarei a minha oferta e o meu dízimo. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparando ao que perdi Não sou apenas certo Seu amigo me tornei Te louvarei Aleluia! E portam a circunstâncias E portam a circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei, Senhor Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias E portam a circunstâncias É impossível É impossível Alguém Que está perto de ti E tuas pensões Vão ter Glória a Deus Toma assento, noiva do Cordeiro Nós queremos com muito carinho Saudar bem-vindo hoje os nossos visitantes Hoje é um culto especial De consagração De novos obreiros e obreiras Ao Santo Ministério E nós temos Bastante visitante hoje De Capão da Canoa Quem está de Capão da Canoa Levante a mão, faz assim Pastor Isaac Missionária Márcia Está ali Shangri-La Quem veio de Rainha do Mar Shangri-La Faz assim Pastor Fernando E Missionária Vive Quem está de Mar e Luz Faz assim Pastor Luiz Melo Missionária Mara Estão ali E nós queremos Canela Canela Quem está de Canela Levante a mão Não veio Ah, está lá atrás Pastor Kleber Missionária Routiani São bem-vindos Nós queremos com muito carinho Dizer a todos vocês O nosso bem-vindo No profundo De nosso coração Nós sabemos Que é uma noite Um pouco difícil Muito frio Muita gente Não teve coragem De sair de casa Mas Vai sobrar mais Para nós Amém Glória a Deus Que Deus abençoe Muito bem-vindo mesmo De coração Em nome de Jesus Também o nosso Preletor Essa noite Nosso convidado Eu um dia ainda Vou decorar o nome Não Arilton Não Arilton Guerra Ariusso Ariusso Guerra Põe-se de pé Meu querido Já pregou aqui Glória a Deus E hoje Está voltando Para pregar e voltar Porque o cara é bom Glória a Deus Deus abençoe Muito bem-vindo Em nome de Jesus Vamos ficar de pé Queridos irmãos Nosso Querido evangelista Ariusso Vai passar aqui E vai ser o portador Da palavra de Deus Aos nossos corações Eu quero que você Levante a mão aqui Para o altar Querido pai Liberamos uma palavra De bênção Sobre o teu filho Que agora vai ser Senhor O teu vaso O teu instrumento Para que a tua igreja Senhor Cresça Alicerçada Agora na tua palavra Usa o teu vaso Senhor E nós prometemos Que a honra Glória e o louvor Será somente Para ti Senhor Em nome de Jesus Amém Teus irmãos A paz do Senhor Amém Teus irmãos A paz do Senhor Amém Glória a Deus Abra a sua Bíblia Por favor Primeiro Samuel Capítulo de número 3 Por favor Versículo de número 3 Enquanto os irmãos Procuram Eu quero aqui Em rápidas palavras Glorificar a Deus Por essa oportunidade Que Deus em Cristo Prospere E abençoe A nação madureira Deus abençoe Pastor Paulo Muito obrigado Pela receptividade A sua esposa E através do pastor Quero glorificar a Deus Pela vida De todos os obreiros Que aqui estão Amém Os obreiros Também serão Consagrados Antes também De pregar Eu quero glorificar A Deus Pela vida De um amigo Pastor Kleber Sua esposa Deus abençoe vocês Amém Glorifico a Deus Pela vida De todos os pastores E obreiros Dessa casa Amém Igreja Glória a Deus Vou dar uma dica Para você Uma dica dupla Para você sair daqui Abençoado E também você espantar O frio Glória a Deus E aleluia Um remédio Extraordinário Amém Deus abençoe O grupo Amém Deus abençoe A todos 1 Samuel Capítulo de número 3 Versículo de número 3 Os irmãos Que encontraram Por favor Digam amém Amém E diz assim A palavra de Deus E antes da lâmpada De Deus Se apagar No templo Do Senhor Onde estava A arca De Deus E Samuel Estava deitado Para dormir Eis que o Senhor Chamou Samuel E ele Respondeu Dizendo Aqui Estou Sente-se por favor Meu irmão Queridos irmãos Senhoras e senhores Eu rogo a atenção De vocês aqui Por favor Por alguns minutos Eu prometo Que serei breve Serei lacônico Mas eu quero Deixar sobre esse altar Uma palavra Que queimou No meu coração Nessa tarde Haja visto Que nós estamos Em uma noite oportuna Nós estamos Em um momento Singular Específico Na vida De muitos Obreiros Aqui hoje E é bem provável Que essa noite Fique marcada No coração De muitas pessoas Mas para isso Eu preciso Que você Dobre a sua atenção Para que juntos Podemos Mastigar com o cérebro E receber na alma A palavra Que Deus tem Para nossos corações É por isso Que quando nós Olhamos para o Antigo Testamento Nós precisamos Atender Com cuidado Aquilo que Deus Quer nos ensinar A Bíblia diz Que Deus Olhou para a nação De Israel E disse Que a nação De Israel Seria adotada Por ele Israel Agora seria Chamada De filho De Deus Os filhos Do Senhor A nação A nação A nação de Israel Foi adotada Por Deus E uma vez Sendo adotado Por Deus O padrão De vida Da nação Seria diferente Eu vou repetir Deus olhou Para a nação De Israel E disse Que a nação De Israel Seria adotada Por ele E uma vez Deus adotando A nação De Israel O padrão De vida Da nação De Israel Seria totalmente Diferente Basta Não entender Que a nação De Israel Por um bom período Por um longo período Não possuiu Um rei Que sentasse No trono Usasse coroa E fosse a frente Da batalha No dia da guerra A nação De Israel Por um bom período Viveu diferente A nação De Israel Por um bom período Viveu de forma Na contramão Das outras nações E eu preciso Abrir um parênteses Aqui Isso é Ser adotado Pelo Senhor Ser adotado Pelo Senhor Entender Que o seu padrão De vida Seu estilo De vida A sua vida Será totalmente Diferente De um padrão Comum lá fora É por isso Que quando a Bíblia Diz que nós Fomos adotados Pelo Senhor E eu amo Essa palavra É porque Quando Paulo Se você olhar Bem a carta De Efésios Você vai ver Que Éfeso Era uma cidade Portuária E quando Paulo Aborda as questões De adoção De paternidade Quem está me ouvindo Diga amém Por favor Quando Paulo Aborda as questões De paternidade Nessa carta Paulo está sendo cirúrgico Por quê? Porque Paulo Quando ele desembarcou No porto de Éfeso Paulo percebeu Que na beira Do porto de Éfeso Havia muitas mulheres Garotas de programa Prostitutas E elas acostumavam A se deitar Com viajantes Com marinheiros Que desciam Com trabalhadores Que desciam No porto de Éfeso Era bem comum Em segunda cultura Diz que naquela época A cidade de Éfeso Era uma das cidades Que mais possuía órfãos A cidade de Éfeso E a cidade de Corinto Eram duas cidades Que possuíam Um número de órfãos Muito grande A cidade de Éfeso Era uma cidade Que possuía Uma orfandade Extraordinária Absurda E Paulo entendendo Que na cidade de Éfeso Há muitos órfãos Paulo é cirúrgico Quando ele autodita A carta Falando sobre paternidade Nada melhor Do que para um órfão Entender quem é seu pai Nada melhor Do que para alguém Sem identidade Entender qual é a sua identidade É por isso que Quando nós nos reunimos Nessa noite Uma consagração de obreiros Há uma necessidade Dos obreiros E da igreja Entender Qual é a sua identidade Por isso Como um pregador Pentecostal Como eu sou Eu preciso dizer Para você A sua identidade O seu perfil Ele não casa Com os padrões Da terra O seu perfil E a sua identidade Ele não casa Com os padrões Carnais É por isso que Consagrar a Deus Ser consagrado a Deus É totalmente Alguém Que se separa Das paixões Da carne Alguém que se separa Da identidade mundana E coloca Sobre a sua cabeça O capacete Da salvação Assumindo a identidade De filho E de filha De Deus É por isso que Quando nós nos reunimos Numa noite Como essa Não é um grupo De homens E de mulheres Adorando a um Deus Estranho Pelo contrário Quando nós nos reunimos Nessa casa Somos filhos Adorando o Abba Somos filhos Glorificando o Abba Somos filhos Adorando o Abba Você perdeu A oportunidade De dizer alguma coisa Mas eu vou repetir Nós nos reunimos Numa noite fria Como essa Não é para ver Quem tem a melhor roupa Ou para que as horas Se passem Nós nos reunimos Numa noite Como essa Para que o Eterno Seja glorificado Para que o Eterno Seja adorado Para que o Eterno Seja venerado Para que o Eterno Seja engrandecido E eu vou pregar Eu estou cansado De frequentar Uma faculdade Onde eu Cada vez que eu saio Da faculdade Eu fico olhando Aqui Não é mais um polo De pessoas Para aprender E estudar Cada vez que eu vou Na faculdade É uma moça Um moço Querendo mostrar Que é melhor Do que alguém Que mundo é esse Que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Em uma época Em um mundo Onde nós estamos Querendo mostrar Para as outras pessoas Que não nos conhecem Alguém que nem nós conhecemos Eu vou repetir Quando eu saí da faculdade Quando eu estava na sala Com a professora De psicologia comportamental Ela disse Isso é crise De identidade Mostrar para alguém Alguém que nem mesmo Você sabe quem é É por isso A importância De entendermos A identidade A originalidade E o perfil De um homem De uma mulher De Deus Paulo é cirúrgico Dizendo Vós sois Filhos De Deus Vós sois Filhos De Deus Repito Vós sois Filhos De Deus Repito Vós sois Filhos De Deus Arilson Fulano Disse que eu era Vós sois Filhos De Deus Arilson A irmã Me chamou Vós sois Filhos De Deus Arilson Lá fora Disseram que eu era Vós sois Filhos De Deus Arilson Disseram que eu não ia conseguir Que eu era um derrotado Uma derrotada Um fracassado Vós sois Filhos De Deus Livro de Gálatas Capítulo de número 4 Versículo de número 7 Se não me falha a memória Já não sois Mais escravos E nem servos Mas sois Filhos De Deus E tem direito A herança Do Senhor Ele nos chama De filho Mateus Capítulo de número 6 A partir do versículo De número 9 Quando orar Diz entre no seu quarto Fecha a porta E orareis assim Pai nosso Que estás no céu Santificado É o teu nome Vós sois Filhos De Deus Não aceite Nenhuma identidade Menos do que essa Não assuma Um perfil Menos do que esse Você é filho De Deus E você é filha De Deus Agora observe Quando Deus Adotou A nação De Israel Israel Foi ter Uma identidade Diferente O tempo Vai passar A teocracia Acontece Sobre Israel Eu sei Que alguns teólogos Têm alguma divergência Com relação a isso Mas se você olhar Ao pé da letra Da teocracia Você vai ver Que sim A nação de Israel Viveu um período Teocrático Juízes foram levantados Por Deus Eles governaram Leis entregadas Pelo próprio Deus Eles julgaram Com leis entregues Pelo próprio Deus Eles sentenciaram Com leis entregues Pelo próprio Deus A Bíblia diz Que o tempo Vai passar Os anos Vão passar E se nós olharmos Para Israel Nós vamos encontrar Um casal Diz a Bíblia Que havia um casal E uma casa Uma casa peculiar Uma família peculiar Dentro dessa casa Havia uma mulher Chamada Ana Quem está me ouvindo Por favor Diga amém A Bíblia diz Que Ana Possuía uma dificuldade Ana orava ao Senhor Ana clamava a Deus Porém a Bíblia diz Que Ana era estéreo Ana não conseguiu Dar ao seu marido Um filho Principalmente Um filho homem Ana possui Uma dificuldade Ana possui Um problema Ana vive Uma crise Uma crise Com ela Mesmo Porque ela Não consegue Ter um filho Ana não consegue Gerar Ana não consegue Produzir Diz a Bíblia Que havia um homem Chamado Eucana Eucana seu marido Eucana amava Tanto Ana Que diz a Bíblia Que o seu amor Por ela Era tão grande Que todas as vezes Que ele ia Sacrificar ao Senhor Três No mínimo Três sacrifícios Um deles Era um sacrifício De adoração Nós vamos olhar Na Bíblia Holocausto Nós vamos olhar Na Bíblia Libação Nós vamos olhar Na Bíblia A oferta O sacrifício De manjares A oferta De manjares Mas a Bíblia diz Que Eucana Sacrificava por Penina Penina Sim Conseguia Produzir Filhos Ao seu Senhor Mas diz a Bíblia Que Eucana Ele sacrificava Por Penina E diz o texto 1 Samuel Capítulo 1 Capítulo 2 A Bíblia diz Que todas as vezes Que ele ia sacrificar Quando chegava em Penina Ele fazia oferta Conforme Penina Quando chegava Nos filhos de Penina Ele fazia uma oferta Na medida Dos filhos de Penina Quando ele sacrificava E ofertava por ele Ele dava a medida Que ele achava necessário Mas diz o texto Que quando ele ia sacrificar A Deus E ofertar Ao Senhor Por Ana Diz a Bíblia Que ele sacrificava E ofertava Em dobro Eu amo essa palavra A Bíblia diz Que quando ele chegava Na vez de Ana A oferta Era em dobro O sacrifício Era dobrado Eu não sou casado Mas Paulo Também não era E falou de casamento Então segura a onda Que eu vou pregar Nós precisamos entender Que isso Não é apenas Só para o casamento Mas serve Para relacionamento Serve para o ministério Serve para a igreja Serve para os obreiros Serve para pregadores Cantores Para a igreja Arilson O que é que você extrai daí? Eucana está dizendo Amor Ana Esposa Você não pode Mas até você conseguir Eu faço o sacrifício Por você Amor Você não consegue Mas eu irei fazer O sacrifício Por você Porque isso É aliança Eu não consigo Esperar nada menos Do que isso De uma aliança Sabe o que é aliança? É quando um não pode Mas o outro pode É quando um não vai Mas o outro vai É quando um não consegue Mas o outro consegue Arilson Isso é bíblico Lógico Aliança feita Na cruz do calvário Foi essa Eles não podem Morrer na cruz E entregar a ti Um sacrifício puro Mas eu irei E morrerei Na cruz do calvário Isso é o que ele fez Por nós Isso é o que ele fez Por nós Ele olhou para nós E disse Você é estéreo Você é uma terra seca Você é alguém Que não produz Você é fraca Você é pecador Mas eu abro os braços Na cruz E digo Pai Está consumado Isso é redenção Isso é calvário Isso é crucificação Desculpa Eu não quero ser inconveniente Longe de mim Mas se você quiser E está cultuando comigo Olhe para alguém Que sentou ao seu lado Por favor Você está de máscara Você não está de mordaça Olhe para alguém Que sentou ao seu lado E diga Ele fez o sacrifício Por você Diga para ele Diga para ela Ele fez o sacrifício Por você Eu preciso dizer Obreiro Deus não quer de você Um sacrifício Obreira Deus não quer de você Um sacrifício Como? Escrito está Que obedecer É melhor Do que sacrificar Jesus Pastor Paulo Fez uma condição Eu morro na cruz Eu faço o sacrifício E você apenas obedece Eu quero de você Apenas a obediência É por isso Que estamos todos aqui É por isso Que estamos cultuando Ao Senhor aqui A Ele Seja dada a honra Você não está aqui A Ele Seja dada a glória A Ele Seja dada o louvor Levante a sua mão Por favor Alabarachandacalabachandaraia Os pastores Me dão licença Os pastores Me desculpam Mas eu estou sentindo Uma graça de Deus Sobre a minha cabeça E eu vou pregar Sobre esse altar Há uma unção Sobre nós Há uma palavra Sobre nós E Deus está dizendo Aqui dentro É assim É pegar ou largar Obedece E o céu abre Obedece A porta abre Obedece A janela abre Obedece E o céu abre Quem é crer nessa palavra Quem acredita Quem acredita nessa palavra Quem trouxe o seu culto de casa Solte Quem trouxe o seu culto de casa Libera Quem trouxe o glória Dá glória Quem trouxe aleluia Dá aleluia Há uma condição O sacrifício foi feito Obedece A cruz foi feita A cruz foi feita Obedeça Elcana está dizendo Enquanto você não pode Eu faço Segundo o aprendizado Que eu tenho Com Elcana Elcana está dizendo Você ainda não conseguiu Gerar o que eu quero Mas eu faço A oferta Do mesmo jeito Para você entender Que não é o que você faz Não é o que você faz Que vai fazer Eu te amar mais Tem alguém aqui? Não é o que você faz Que vai fazer Eu te amar menos Isso é salvação Não é meritocracia Não é mérito seu É graça Favor Não merecido Você não consegue Produzir o que eu quero Mas eu sacrifício É o que eu faço Por você Diz o texto Que quando ele ofertava Ao Senhor Ana estava orando Ana estava aclamando Olhe para cá Que eu vou encerrar Diz a Bíblia Diz o texto Que quando Ana Estava angustiada A Bíblia diz Que uma contenda Começou a surgir Quem está me ouvindo Por favor Diga amém A Bíblia diz Que Ana Não conseguia produzir E nesse meio tempo Uma contenda Se levantou Ana e Penina Começaram a brigar Ana e Penina Começaram a brigar Penina tem que servir Eucana Ana tem que servir Eucana Olhe para mim Quando se perde O propósito Tem contenda Quando se perde O propósito Tem contenda Eu vou repetir Nós estamos Entre obreiros Aqui Quando se perde O propósito Tem contenda Eu repito Quando se perde O propósito Tem contenda Porque Olha para cá A Bíblia vai dizer Que tanto uma Como a outra Serviam ao marido Tanto uma Como a outra Serviam ao mesmo senhor Tanto uma Como a outra Serviam Um propósito Eucana Mas quando elas Esqueceram Eucana De lado Começaram A ter contenda Entre elas Uma está dizendo Eu produzo Você não Eu tenho filhos Você não Eu consigo gerar Você é estéreo É quando acontecem Essas coisas Que o propósito É deixado De lado Se esqueceram Que o propósito Das duas É agradar O noivo Agradar O senhor Tem alguém aí? Agradar Ao senhor E é isso Que está acontecendo Nós precisamos Ter essa visão Nós precisamos Ter essa mentalidade Sabe o que vai dizer A Bíblia? A Bíblia diz Que todos os dias Ana vai orar A Deus E pedir um filho Todos os dias Ana vai clamar Ao senhor E pedir um filho Até que um certo momento Diz o texto Que Ana estava Tão angustiada Estava tão depressiva Que ela entrou Dentro do templo Olhe para cá Vou encerrar Ela entrou Dentro do templo E diz a Bíblia Que quando ela Entra dentro do templo Ela vai abrir A boca para orar Diz o texto Pastor Cléber Que ela não Consegue orar Ela chora Ela chora Ela clama Ela chora Ela chora A oração de Ana Não está sendo entendida A oração de Ana Não está sendo compreendida Não dá para entender O que Ana está dizendo Não dá para entender O que Ana está pedindo A única coisa Que a gente consegue entender É que Ana chora O que está acontecendo Com Ana É tão angustiante É tão sem sentido Que o sacerdote chegou E diz o texto Que o sacerdote Era velho Não sou eu Que estou chamando De velho O sacerdote Era velho Vocês vão encontrar Na Bíblia Duas expressões Quando a Bíblia Vai falar de alguém Que possui Uma idade avançada A Bíblia Usa duas expressões A Bíblia Vai chamar alguém Que tem uma idade Avançada De ancião Mas no caso de Eli A Bíblia Vai chamar Eli De velho Agora eu vou liberar Aos teólogos De plantão Grava essa Mastiga com o cérebro E guarda na alma Você sabia Que há uma probabilidade Quando se fala De tempo e de idade É probabilidade Há uma probabilidade De que Eli O sacerdote Eli Era novo demais Para entrar No grupo dos anciões Eli era um sacerdote Velho Mas não tinha idade Para ser chamado De ancião É aqui que está a diferença A Bíblia vai chamar Eli de velho E não vai chamar Eli de ancião Por quê? Porque quando a Bíblia Fala dos anciões A Bíblia fala de sábio Quando a Bíblia Fala de velho A Bíblia fala de inutilizado É por isso Que eu não concordo Dessa expressão Que diz O Velho Testamento Não O Testamento O Primeiro Testamento Não é velho Ele é antigo E há uma diferença Entre antigo e velho Tem alguém aqui? Há uma diferença Entre antigo e velho Tudo aquilo que é velho Você joga no lixo Você não quer mais Agora chega Para um colecionador E diga Eu tenho uma antiguidade Para você Ele vai pagar caro E às vezes é mais caro Do que coisa nova Eu vou falar Eu estou sentindo Uma graça aqui Eli não Não é ancião Ele é velho Agora olhe para mim Por quê? Porque ele perdeu a visão Ele perdeu a sabedoria Arius Ancião é sábio? Sim Mil sacrifícios foram feitos Em um só dia Salomão sacrificou O último animal E diz o texto Que o Senhor Apareceu a ele Dizendo Pede o que tu quiseres E eu lhe farei E ele disse Senhor Me dá sabedoria Para que eu possa sair E entrar no meio Do teu povo Para que eu possa entrar E sair do meio Do teu povo Olhe para cá Que eu vou te explicar Um negócio Tem muita gente Que pensa Que quando ele orou O céu abriu E Deus desceu Para sabedoria Para ele Tem muita gente Que pensa Que Salomão Dormiu E acordou sábio Tem muita gente Que pensa Que Salomão Já recebeu sabedoria Não Sabe onde é Que sabe como Que Salomão Adquiriu sabedoria Primeiro Quando ele pediu Sabedoria a Deus Deus olhou para ele E disse Te darei uma estratégia Porque é isso Que serve um corpo De obreiros A Bíblia vai dizer Que Deus olhou para ele E disse assim São doze tribos Pegue um ancião De cada tribo E na multidão Dos seus conselheiros Está escrito Estava a sabedoria Arilson Eu não entendi Eu explico A sabedoria De Salomão Estava nos Conselheiros E quem são eles? São um ancião De cada tribo Agora mastigue Para você entender Diz a Bíblia Que ele pegou Um de cada tribo Colocou como Seus conselheiros E a Bíblia diz Que na multidão Dos conselhos Ele escondeu A sabedoria O diabo Passou os anos Mil anos Dois mil anos O tempo passou E o diabo Criou um ditado Lá fora dizendo Se conselho Fosse bom Não era dado Mas era vendido E essa frase É uma frase Maquiavélica Essa frase É uma frase Diabólica É o diabo Dizendo Conselho Não é bom Conselho Conselho Não é bom É aí que cresce Uma geração Que não ouve o pai É aí que cresce Uma geração Que não ouve a mãe É aí que cresce Um obreiro Que não ouve o pastor É aí que cresce Uma igreja Que não ouve o seu líder Porque disseram Lá fora Que conselho Não é bom Porque é uma coisa Que vem de graça O povo não está Acostumado Com aquilo Que é 0800 O povo não está Acostumado Com aquilo Que vem de graça Quem não está acostumado Com aquilo Que vem de graça É alguém Que não entendeu A graça Ai Eu repito Eu vou falar de novo Alguém Que não está acostumado Com aquilo Que veio de graça Sem merecer É alguém Que não entendeu O que é a graça Agora eu vou te dizer Uma coisa Conselho É coisa de Deus Eu vou repetir Conselho É coisa de Deus E é por isso Que a minha oração Sobre esse altar É que Deus Guarde o seu coração E guarde a sua alma E que as palavras Mudanas e perversas Lá fora Não quebre o conselho Da palavra de Deus Sobre a tua vida Eu profetizo Em nome de Jesus Alguém recebe? Eu profetizo Em nome de Jesus Que essa igreja Continuará marchando De forma poderosa Eleba calazaia Essa igreja Continuará triunfando De forma poderosa A voz virá na direita Diz o profeta Isaías Andará no seu caminho E ouvirá uma voz Na direita Ouvirá uma voz Na esquerda Quando de repente Ouvirá uma voz Dizendo Esse é o caminho E andai por ele Assim diz o Deus Dessa casa E o Senhor Sobre esse altar As palavras de Deus Não serão quebradas Com as palavras Dos homens Levante uma das suas mãos Levante uma das suas mãos Aquilo que o homem Diz ao teu respeito Não altera A promessa de Deus Sobre a tua casa Há uma palavra Há uma promessa De Deus Sobre o teu casamento Há uma palavra De Deus Sobre o teu ministério Há uma palavra De Deus Sobre a tua casa Há uma palavra De Deus Sobre a tua família Você está recebendo O que eu estou pregando? Há uma palavra De Deus Sobre a tua casa Há uma palavra De Deus Sobre a tua família E Deus está dizendo O diabo não quebra O invejoso não quebra Os demônios não quebram Falaria eu E não cumpriria Vou pregar Eu não sou homem Pra que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Prometeria eu E não velaria Falaria eu E não cumpriria Deus está cumprindo A promessa Sobre a tua casa O homem não corta O homem não quebra 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 O homem não para O homem não destrói Há uma promessa Sobre a tua casa E até você não dá glória A Deus Eu não paro de Há uma promessa De Deus Sobre a tua casa Eu sinto Sobre essa casa Uma promessa há uma palavra de Deus sobre esse altar há uma palavra de Deus sobre essa igreja há uma promessa de Deus sobre a tua família eu sei, se levantaram pra denigrir a tua imagem, eu sei se levantaram pra destruir com teu caráter eu sei, obreiro disseram que você não ia conseguir, lembra? disseram que você era fogo de palha te mandaram pra aquele lugar pra você morrer de fome mas Deus tá dizendo, quem te levanta sou eu quem te separa sou eu quem te renova sou eu tem alguém aqui crendo no que eu tô pregando tem alguém comigo aqui nesse altar há uma promessa e o diabo não corta se coloca de pé há uma palavra ele chegou e diz o texto pra você ver que ele é velho ele chega pra Ana e diz a essa hora do dia e você já está embriagada eu repito a essa hora do dia e você já está bêbada tem gente naturalizando o que não é natural mulher você está bêbada já? ela olhou pra ele e disse assim tua serva eu amo isso tua serva não está bêbada porque é fácil dizer o que é o demônio aquilo que foi os homens que fizeram é fácil dizer que foi o diabo quando na verdade é uma penina que é rival tem alguém aqui? é fácil dizer que é demônio aquilo que foi um homem que machucou é fácil dizer que é um demônio aquilo que foi a palavra de alguém que feriu ela diz tua serva não está bêbada tua serva está angustiada a bíblia diz então que eu preciso encurtar a bíblia diz que o sacerdote ali perguntou pra ela o que você quer e ela diz eu quero um filho aí ela chega a uma conclusão quem me ouve quem me ouve ela chega a uma conclusão e ela diz se Deus me der eu devolvo vou repetir se Deus me der eu devolvo alguém diz assim você vai ficar com a pior parte quem é mãe é que levanta a mão alguém diz você vai ficar com a pior parte vai carregar nove meses vai sentir contrações vai passar pelo parque olha que não tinha cesárea você vai passar pela dor só pra ter o prazer de ter o filho e ela diz ela diz se for pra promessa cumprir eu passo se for para eu receber o que Deus tem pra mim eu passo porque a dor não vai ser maior do que o prazer do milagre sobre a minha vida vai valer a pena doeu eu sei que doeu você chorou eu sei que chorou mas Deus está dizendo vai valer a pena se Deus me der eu devolvo quando Ana diz isso pastor Paulo Deus olha do céu e diz agora eu faço milagre tem alguém aqui pra dizer alguma coisa irmão? agora eu faço milagre por quê? eu imagino Deus olhando pro templo quem está comigo? quem está comigo? eu imagino Deus olhando pro templo e diz eu preciso de um profeta posso melhorar? posso melhorar? posso melhorar aqui? na verdade Deus não precisava de um profeta Deus precisava de um sacerdote sabe por que Deus não precisava de profeta? porque diz a Bíblia que um profeta vai profetizar pra Eli chegue em casa, obreiro e leia 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2 você vai ver que Deus vai levantar um profeta qual é o nome? não tem Deus vai levantar um profeta qual é o nome? não tem quem é ele? não sei aonde ele foi? não sei da onde ele veio? não sei mas é profeta por que? porque diz a Bíblia que Deus levantou um profeta pra apontar o dedo pra Eli e disse os teus filhos corromperam o altar Deus não precisava de um profeta Deus precisava era de um sacerdote Deus olha pro templo e diz assim eu tô mal de sacerdote e já que você quer um filho e eu quero um sacerdote pastor sabe quando é que Deus faz o milagre? é quando tua necessidade casa com o propósito de Deus Ana tava pedindo um filho há anos e Deus nunca havia dado bastou Ana dizer que devolveria pro templo que Deus diz agora eu faço agora eu faço agora eu faço agora eu faço não Ana você não pegou você queria antes só pra você Ana você queria um filho só pra esfregar pra penina dizendo que conseguiu agora já que você decidiu devolver pra mim eu vou eu faço eu faço tem milagre de Deus chegando sobre a tua casa porque o teu propósito casou com o propósito de Deus a tua chamada responde a chamada de Deus há um milagre acontecendo meu tempo estourou meu tempo acabou mas eu preciso falar ela teve um filho olha pra alguém que está ao seu lado e diga vai nascer olha pra alguém e diga vai nascer quem lembra quem lembra de Elcana lembra de Elcana Elcana era sério com oferta pensa no cara sério com oferta quem me ouve quem me ouve Elcana era sério com oferta e diz o texto que eu já vi pregador grande eu não sei o que é grande né mas eu já vi pregador ó né encenando dizendo que Ana levou o menino até o tempo eu já vi eu já vi pregador encenar fazer uma cena dizendo que Ana estava levando o menino até o tempo só que é que a gente lê correndo não é mas se você ler com calma você vai ver que Elcana chegou pra Ana e disse assim amor você falou que devolveria né sim amor falei tô daqui o pai levou o menino até o tempo Elcana Elcana está dizendo ó antes você não tinha nada eu era sério eu era fiel agora já que Deus deu daqui porque nada do que você eu posso melhorar quando Elcana leva diz o texto 1 Samuel capítulo 2 não lembro agora o versículo acho que é 21 o texto vai dizer que Ana vai ter mais 3 depois dos 3 mais 2 ah irmão você não falou ah eu vou falar de novo Ana teve 3 depois dos 3 mais 2 porque não existe nada que você ofereça no altar de Deus que Deus não te devolva maior em 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes mais não há nada que você faça para Deus que Deus não faça o dobro na sua casa assim diz o Senhor sobre esse altar toda lágrima todo sacrifício toda oferta todo clamor todo trabalho toda mão toda ajuda toda oração todo joelho dobrado toda caminhada toda luta toda batalha toda guerra não tem sido em vão o céu vai abrir sobre a tua casa e Deus devolverá em dobro quem crê quem crê quem crê quem crê quem crê quem crê levanta suas mãos levanta suas mãos levanta suas mãos solta o grito que está engasgado libera o grito que está engasgado eu encerro agora eu termino agora mas não antes de fazer um pacto com você eu termino agora mas sem antes convocar você a entregar a Deus o melhor libera a tua lágrima solta o teu clamor olha lá eu estou vendo gente chorando aqui é isso mesmo solta 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 eu vou te dar um minuto para você orar comigo aqui agora abre a boca abre a boca olha lá que coisa linda Jesus meu Deus é isso mesmo chora chora derrama derrama tua lágrima os pastores me dão licença os pastores me desculpa mas há uma graça cala cala samacandurébia quem é batizado como espírito santo está proibido em falar em língua portuguesa agora porque a bíblia diz que quem ora em língua edifique-se a si mesmo então edifique-se agora estruture-se agora olha lá olha lá abre a boca batiza o senhor não é congresso eu sei não é conferência eu sei mas o senhor não precisa de congresso para batizar o senhor não precisa de conferência para renovar renova esse obreiro Jesus renova essa obreira Jesus olha lá abre a boca abre a boca quem veio para cá para cultuar abre a boca agora olha lá eu quero ouvir eu quero ouvir a igreja orando clama 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 meu filho clama minha filha porque enquanto nós estamos clamando aqui agora demônios estão batendo em retirada da tua casa enquanto nós estamos clamando aqui agora demônios estão batendo em retirada da tua rua isso aqui não é jargão de pregador eu não preciso disso mas demônios estão batendo em retirada agora vai quem ora quem ora quem ora cadê os obreiros cadê a igreja olha lá a palavra de maldição está sendo quebrada agora pastor Paulo Deus está consagrando essa casa com poder com são com autoridade olha lá olha lá clama meu filho clama minha filha porque a corrente está sendo quebrada na oração a muralha está caindo através da oração as portas estão abrindo através da oração meu Deus olha lá olha lá quem é batizado como Espírito Santo seja renovado agora do alto da cabeça isso minha filha marcha marcha a assembleia de Deus que eu conheço é assim a nação madureira que eu conheço é assim da criança ao adolescente aos jovens ao adulto ao ancião eu sei que chegará minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos Deus o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos aleluia 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 glória a Deus glória a Deus pega a tua parte pega a tua parte glória a Deus pega a tua parte aleluia que Deus abençoe amada igreja na continuação que pena que a gente teve que dar pouco tempo por causa da consagração mas foi o suficiente para nós sair daqui cheio da unção de Deus glória a Deus tome assento meus queridos nós queremos anunciar que quinta-feira que vem será o culto da ceia do Senhor aqui no templo e nós queremos convidar a todos para não faltar a ceia do Senhor quinta-feira que vem amanhã nós teremos aqui o plantão pastoral das duas às cinco terça-feira o culto da vitória quinta-feira então a ceia do Senhor meus queridos nós vamos agora proceder com a consagração de novos obreiros e obreiras na seara do Senhor eis do capítulo 18 versículo de número 17 até o 19 eis do capítulo 18 versículo 17 ao versículo de número 19 glorificado glorificado é o nome do Senhor graças a Deus ao que vive para sempre glória a Deus santo é o nome do Senhor replicou-lhe o sogro de Moisés não é bom o que tu está fazendo preste atenção totalmente desfalecerá assim tu como este povo que está contigo porque este negócio é muito difícil para ti tu só não o podes fazer glória a Deus ouve agora a minha voz te aconselharei e Deus será contigo ser tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus olhe pra mim Moisés estava já cansado e era grande a tarefa o peso que estava sobre seus ombros então ele quando julgava o povo formava-se filas enormes e Moisés já cansado o povo cansava e chegou um homem um pastor de ovelha Getro seu sogro e disse você está cansado você está exausto e não é bom o que você está fazendo mas escolhe setenta homens entre o povo entre o povo que vão te ajudar nesta causa ser consagrada obreira é aliviar a carga do pastor é ajudar o pastor é ajudar a obra de Deus é formar uma equipe maior para abalar a cidade para abalar este lugar glória a Deus e Deus mandou isso então para Moisés agora olha para mim aqui o que Moisés nunca imaginou que depois de se formar nas luxuosas faculdades do Egito ele teria que ouvir um velho pastor dizer para ele o que tu está fazendo não está certo não é fácil para alguém que cursou a faculdade alguém que tornou-se doutor na lei na ciência do Egito ter que ouvir de um velho pastor você não está certo Moisés nesse momento resolve ou mostra humildade ou ele mata aquele velho pastor como fez com o egípcio e continua fugitivo e continua fugindo e continua na mesmice então Jacó aliás Moisés resolveu se humilhar quando Getro vê que ele se humilha ele diz agora então eu vou ensinar a você aleluia então Getro ele ensinou Moisés e declarou para ele o que ele tinha que fazer os conselhos de Getro eram mais valiosos do que todo ouro que existia no Egito porque trouxe solução é o conselho ele trouxe o conselho o bom conselho que em todo ouro do Egito não pagava o conselho de Getro Getro quando senta para mostrar a Moisés o seu erro ele já tem a solução ele disse eu vou te aconselhar e dizer que está errado o que está fazendo mas eu já tenho a solução isso é obreiro glória a Deus assim é o obreiro glória a Deus ele busca a solução quando ele vai falar com o pastor ele já traz uma solução glória a Deus e no versículo 18 Getro representa a graça vindora a lei coloca no homem o peso quanto mais pesado melhor a graça tira todo o peso e diz o meu fardo é leve e o meu jugo é suave glória a Deus Moisés não precisa se cansar assim não precisa fazer tanta força isso é coisa da lei agora a graça a graça alivia o fardo glória a Deus então meus queridos Getro alerta Moisés para ele não escolher qualquer pessoa vai escolher você tenta mas não escolhe qualquer um né eu vou te dar as qualidades para te escolher primeiro tem que ser pessoas de capacidade excelência excelência é fazer o melhor tudo que tu fizer para Deus olha pra mim faça o melhor faça com excelência Deus não aceita a meia boca Deus só aceita aquilo que tu faz com excelência segundo que aborreçam a avareza o que que é avareza avareza é o excesso de vontade um excesso de vontade de acumular dinheiro e riqueza então Getro disse olha não pode ser avarento se for avarento não vai servir não vai servir se for avarento glória a Deus e a terceira ele disse tem que ser pessoa que teme a Deus tem que ter temor de Deus glória a Deus e hoje temos aqui muitos obreiros e obreiras que serão consagrados que por um ano talvez mais já trabalharam já estão trabalhando na seara do Senhor e foram observados pelos seus líderes pelos seus pastores e o seu pastor olhou pra você e disse você você passou no teste então você está aqui hoje pra ser consagrado porque você passou no teste e a responsabilidade daqui pra frente é muito grande você não pode decepcionar você não pode recuar a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus então você não pode olhar para trás queridos vamos então iniciar a nossa consagração agora eu quero pedir os pastores evangelista e os presbíteros que desçam ali por favor desçam ali os pastores evangelista isso Senhor Jesus Cristo as consolações do amado Espírito Santo sejam sobre todos desde agora e para sempre só quem recebe diga um amém gritado comigo amém olhe pra mim aqui olhe pra mim dia 15 de agosto nós estamos realizando aqui um galeto beneficente e nós precisamos da ajuda de todos vocês adquirem um cartãozinho até dia 10 para fazer o pagamento você pode nos ajudar 25 reais o cartãozinho os que pegaram os cartão procurem já ir acertando que Deus abençoe estamos despedidos em nome de Jesus obrigado a todos a todos amém amém abençoe or